Olá malta do YouTube, estou aqui de volta ao Rise of the Tomb Raider pessoal e não sei se este não vai ser o último vídeo da série. Vamos ver se vou terminar a série neste vídeo ou se ainda vou fazer mais algum vídeo com o final da série. O último vídeo pessoal não sei o que é que aconteceu, o meu áudio não ficou no vídeo, portanto eu vou... Pronto, o vídeo vai ficar lá na mesma, mas não vai ter o meu comentário-áudio. Porque não sei o que é que aconteceu, deu algum erro, não faço ideia o que é que terá acontecido, por isso... Não consigo entender o que é que terá acontecido, por isso não terá o meu... Oh�mm... Vamos subir aqui. Vamos lançar aqui mais uma seta. E vamos começar a subir. O último vídeo, a Trindade, como vocês viram, já entrou aqui nesta cidade de Gelo. E algo me diz que agora vou ter confrontos contra eles. Vamos sair aqui. As setas. Vamos seguir então. É só que o áudio agora fico neste vídeo. Espero bem que... Espero bem que sim. Ah, ok. Sério? Ah, não. Ok. Tinha que lançar... Acho que tem que lançar... É, é isso. Tem que lançar uma seta. É isso mesmo. Morri de algumas formas... Aqui na série morri de algumas formas desnecessárias, a sério. Esta foi outra. Era desnecessária esta morte. E aí, Jesus. E levanta agora que aquela estufa foi em cima. Ok, preciso ir para o lado. Bem, está mesmo a começar aqui a grande batalha. Isto agora deve ser uma batalha contra... Provavelmente contra o exército da Trindade. Ah, pensei que tinha... Ah, pensei que tinha... Jesus. Eu até tenho medo daquela... É para ir para onde agora? Ah, é aqui para baixo. Aqui para baixo. Não, não, não. Errado. Para ali. Ora. Vamos lançar-nos. Jesus. Ia bem. A sério? Mais escalada. Mais escalada aqui nas tetas. Vai lá. Já estou aqui em cima. Ai Lara, sobe aí, pá. Jesus. Isso mesmo. Bem, é só tiros e explosões e... Ok, temos aqui mais um... Mais um acampamento. Não, não, não há pontos de habilidade. Não há nada. É mesmo só para ficar aqui. E vamos lá ver... Se este poderá ser ou não o último vídeo. A sério. Não, não, não! Não, não. Não há nada. Não há nada. Está bem. Está bem. Onde é que tu te foste meter nhe era? Ui Esconde-te Ia bem De eles a subirem De eles aqui a subirem Ok, agora sou que já estou a controlar a Lara Bem, estava-se mesmo a ver né? Não sei porquê mas acho que é que é um peixe Eu logo vi Encarra-te aí Jesus Aí lá vai Vem 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 Sério meu Ora sobe meu Rápido e pede Bora Lara Em Vem 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 Sobe Aí lá vai Sério? Ai mano, vou te encher de chumbo. Ai, lá para baixo, meu. Graças, basta ir uns balazes. Ana. Lara, desculpe! Sofia, onde estou? Oh, brigadinha. Eu vejo você, Lara. Vamos fazer o que pudermos para te suportar daqui. Obrigada, Sofia. Vou pegar o que puder. Opa! Vamos aturar a arma. Opa! Baixa-te! Caralho que o Jato contou a minha história. E vai-me mandar a granada neste outro lado. Caralho que o Jato está comendo. Tu já estás. Tu já eras. Caralho que o Jato está comendo. É preciso-me curar. Certo! Vamos lá. Concentrar-me aqui. Isso. Morre, Pé! Laura, você tem que ter cobertura. Estamos com o fogo e você está fora da abertura. Eu não posso correr agora. Ai, manda a granada para o outro lado, meu. Sério? E vai. Ai. 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 E aí, tchau. É pessoal, eu acho que este ainda não vai ser o último vídeo, não. Chegaste bem. Aí lá vai. Obrigado Sofia. Um golpe de golpe. Claro que a Sofia está a ajudar. Vai empanhar aqui coisas. Aí lá vai. A missão. Ok. Fazemos a munição de. Ok. Tenho a munição. Bem, temos aqui mais um acampamento. Ok. E nada de. Temos aqui mais um acampamento. E nada de. Nada assim de especial. Bem, vamos subir então. Vamos subir um boquinho uma habilidade, por isso. Ok. Ah não. Não deve ser permitido entrar na Câmara de Sousas. Constante. Sofia, você pode atrasá-lo com o trebuchet? Vamos tentar. Fiquei pronto. Eu não acho que você poderá atingirá-lo! Vamos continuar tentando! Nós estamos atingindo o trebuchet! Espere! O helicóptero é muito rápido! Nós nunca poderá atingirá-lo! Espera! Eu tenho uma ideia! Se eu atingirar o fogo, quando está perto da caixa, o brilho pode atingirá-lo! Espero que você está certo! Dê-nos um signo, nós estamos preparados! Deixe-a-la! Se você atingirá-lo, atingirá-lo! Venha até a frente, você cão! Ah, vamos chegar agora! Agora, eu quero ela morta! Vem! Vem! Deixa-me proteger! Lara! Nós estamos atingindo! Nós estamos atingindo! Vem! 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 Um passing? Vem! Vem! Lá! Que? Que? Sério meu! Ainda tenho de me levar com estes gajos meu! Ainda tenho de me levar com estes gajos meu! Ainda tenho de me levar com estes gajos! Ainda tenho de me levar com estes gajos meu! Isso é sua última ordem! Aposta! Vai arde ai! Deixei-me por ti, era-me Isto já está Ai, manda a granata este para o outro lado, não é? Ok, estou a ficar sem munição Ok É, tem que me curar, é, tem que me curar mesmo, não dá Vou buscar mais munição aqui em baixo Os gás desceram também Sério? Ai, quase a morrer, pessoal Quase a morrer, meu Ai, a sério, meu Estes gás, meu, não dão tregos A sério, estou sem munição? Estás a brincar Tchau Ai, vamos Cuidado, Lara, ele está em seu lugar para você Vai lá vai Ile, 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 vai Já eras E tu também Calve Preciso de munição E aí tem que me curtir Oh filha da mãe Ok Descerme Aí lá vai Tu para de me atirar senas Para de me atirar flechas Oi Tudo morto Vou trazer uma saída Ah pronto Tinha de vir este gajo Olá Olá Só você e eu agora Lara Você não tem armas? Não tem alunos? 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 Isso vai se tornar sua tomba Não tem alunos? Não tem alunos em esconder Só dê em A Deus Não tem alunos em esconder Você é meu Não tem alunos em esconder 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 Quando minha irmã infiltratou a sua família Eu estava lá Eu estava lá Olhava-lhe em esconder Você? Eu vejo você Você era um homem brilhante Mas ele era lento Um cão Eu vejo você O Predator poderia ter feito ele maravilhoso Nós lhe oferecemos Mas não é muito tarde para você Você era um homem brilhante Ele ajudaria a me Fulfir meu destino Olha aqui Você acha que eu não consigo te ouvir? Você acha que eu não consigo te ouvir? Não consigo te ouvir? Não consigo te ouvir, Trinidad Me acolhe agora Vem, deite umas contas cacetadas, meu Vem, deite umas contas cacetadas, meu Vem, como é que este gajo me apanhou, meu Vem, como é que este gajo me apanhou, meu Vem, deite umas contas Só você e eu agora, Fara Você não tem máis Não alias Não há fracas O lugar será sua desigualdade Você não consegue esconder Você não consegue esconder Vem, me luta Vem, me luta Vem, não consegue esconder E o que você acha? Eu me pergunto, você assistiu seu amigo Jonah morrer? Uma ameaça de sangue é o que acontece. Minha destino está na caixa de sangue. Eu não sei o que acontece. Você sabe, você é mais forte do que o seu pai nunca era. Ele nunca teria conseguido isso. Você acha que eu não vejo você? Não tem, meu. É, tu falas é demais, meu. Vou te chamar pro cheiro. É, mandei-te outra cacetada não. Não está a adiantar-te nada não. Não está a adiantar-te. Não está a adiantar-te. Você! Eu vejo você! Não matem-te como seu pai fez! Ele é melhor do que você era! Abre-se! Abre-se! Ah! Finalmente, meu! Cris! Ai! Descarna! Tchau! Abre-se! Isso... não é o destino eu. Eu era para o grandeza! Isso não era o destino você. A irmãs que você acredita nisso. Eu fiz tudo... tudo isto... Para ela. Não saia de longe de mim! Espera! A Trinidad matou seu pai! Não. Você está mentindo. Ele pediu? Vamos, façam isso! Ele pediu? Segura-se agora. Borre, mas é pá Bem, vou sair daqui para fora É pessoal, o Constantino foi finalmente à vida Ana, parque! Os seus homens estão reforçados O seu irmão está morto Não, isso é o que a Trinidad tem feito A morte, e isso é tudo que eu vou trazer Deixe isso Eu deixei tudo por isso Eu não tenho a intenção de dar para a Trinidad O que é o seu pai? Você está dooming ele para ser fechado pela história Como você pode deixar isso, quando você está tão perto? Eu sou capaz de fazer aquele sacrifício Eu não posso deixar você levar Eu não posso deixar isso Eu não posso deixar você levar Eu não posso deixar ele para sempre A morte é uma parte da vida Isso é fácil para você dizer Você não é o que está morto Mas isso não é sobre você Isso é sobre a humanidade É sobre proteger o que significa ser humano Eles estão chegando Eles estão chegando Nós estamos escutados Jacob, olhe para fora! Eu não posso deixar ele para o mundo Essa é a chance, Lara Tudo o que eu fiz, tudo o que você fez Eu não posso deixar ele para o mundo Outro 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 Não! 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 Seia tudo bem. Não! Desculpe! Jacob, desculpe! Eu já me mantive por muito tempo. Você sabe que eu destruí isso. Em todos os meus anos, eu conheço poucos tão extraordinários como você. Finalmente está acontecendo. Meu endereço. Eu me desculpe. Tudo que eu queria era fazer uma diferença. Você já tem. Você já tem. Você já tem. Minha amada, Lara. Eu me lembro de como meu pai se tornaria em seu sangue se ele sabia o que eu trouxe em nome da nossa família. Croft, o que mesmo significa? Minha amada. Eu só espero que você possa fazer seu próprio marco sobre esse mundo algum dia. Lembre-se que o extraordinário é o que nós fazemos, não quem somos. Minha amada. Minha amada. Minha amada. Minha amada é uma coisa que oacional era o que você pode fazer. Minha amada. Eu sinto que eu deixei ele. Eu acho que você teria feito a mesma escolha. Vamos, você tem um plano para encontrar. Eu escutei a sua última canção mil vezes, mas é como eu estava ouvindo o meu pai só agora, pela primeira vez. Não importa quais escolhas ele teria feito, eu tenho que fazer minha própria. O mito de Katesh foi real. Há segredos fora que podem mudar o mundo. Eu preciso encontrar eles. Não para o meu pai, não para qualquer outro. A trinite ainda está fora, e eles são mais poderosos do que eu nunca imaginei. Eu posso parar eles. Eu posso fazer uma diferença. Eu posso fazer a diferença certa. do Rise of the Tomb Raider pessoal. O que é que eu posso dizer sobre este jogo? Eu gostei imenso. Gostei imenso. Gostei imenso de... Gostei imenso de... Gostei imenso de partilhar aqui o jogo convosco. De... Deste final. Aliás, o final do jogo que conhecia, né? Que eu já joguei este jogo mais do que uma vez. E é o meu Tomb Raider, é o meu Tomb Raider preferido desta trilogia. É o que eu gosto mais, é este. Sem dúvida. Ainda faltam aqui algumas coisas secundárias para fazer. Isto tem aqui DLCs e tem... Pronto, tenho ainda algumas coisas de missões secundárias para fazer. Talvez eu faça uns vídeos mais... Depois... Com... Com a... Com essas... Pronto, com essas missões secundárias. Com essas... Com algumas tumbas secretas que ainda me faltam desbloquear. Pode ser que eu faça... Faça isso depois. Não digo agora. Mas... Talvez noutra altura. É malta, foi então aqui o final do Rise of the Tomb Raider. E... Espero que vocês tenham gostado da série... Como eu gostei de partilhar convosco este jogo. E... Vimos-lhes aí em futuras séries. Eu em... Ainda não sei bem o que é que vou fazer. Mas... Ainda vou pensar... Ainda vou pensar no que é que vou trazer aí para o meu canal. Vamos ver. Bom pessoal, fica então por aqui. Já sabem. Deixem o vosso like. Comentem o que quiserem. Subscrevam-se ao meu canal. E é tudo malta. A gente vê-se então... Futuramente... Vemo-nos aí futuramente noutras... Séries. Tchau... E até... Ao próximo vídeo. Ao próximo vídeo. Tchau... Tchau...